E pra iniciar o programa hoje, na nossa reestreia, está aqui ao meu lado a nutricionista Fabiana Golfeto. Bom dia, Fabiana! Bom dia, Maíta! Bom, a gente vai falar de um assunto que não é que tem virado meio polêmica, né? Mas muitas pessoas perguntam como é esse jejum intermitente e o que é que mudou naquilo que todo mundo sempre falou, a questão de você comer de três em três horas. Mas então, assim, em primeiro lugar, explica para os nossos telespectadores o que é o jejum intermitente e como é que ele surgiu aí na vida das pessoas. Bom, o jejum intermitente, ele na verdade é um estudo novo, ele não veio para modificar a alimentação de três em três horas, só que para muitas pessoas não funciona, porque até pelos problemas de hoje em dia que são totalmente diferentes. Muita gente tem refluxo, pressão alta, colesterol elevado, glicemia alterada, e isso começa desde cedo. O jejum intermitente, ele é um jejum que você tem hora para começar e hora para terminar. Dá um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com jejum com intervalo de 16 horas. A pessoa inicia a alimentação ao meio-dia, ela vai comer a cada duas horas e meia ou três horas, continua os três em três horas, até às oito da noite. Das oito ao meio-dia, café, água e chá sem açúcar. É liberado ou se são liberado? Ah, pode. Café e chá não tem caloria, se você colocar o adoçante vai continuar sem caloria. E a água, normal, à vontade. Certo. Então isso você é liberado no jejum intermitente. Agora, e nesse intervalo que a pessoa vai comer da meio-dia às oito? Isso tem que ser regulado? Ela pode comer qualquer coisa? Como que é? O correto é ser regulado, porque ele não veio para ser uma assistência para a gente, para ajudar as pessoas que não conseguem e as pessoas que se encaixam. Logicamente, ele tem as contra-indicações, então a gente segue de acordo com o que pode. Tem, assim, eu falo que tudo que cai na internet acaba virando uma bomba. Se pega o detox, na época também virou, quando foi. A dieta low carb virou. E agora? Tudo agora é o jejum. Só que ele não é modismo, ele é estudo. Ele, na verdade, se você comer o que você quiser, no intervalo de oito horas, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então você tem que ter uma alimentação regrada no intervalo de oito horas. Então, na verdade, só vai distribuir por um espaço menor de tempo. O seu corpo vai ter dezesseis horas para queimar aquilo. Então o seu metabolismo acelera, porque ele vai ter mais tempo para fazer digestão e para usar aquilo como fonte de energia. Quando você disse, eu prefiro o de dezesseis horas, por quê? Tem outros? Tem. Ele inicia com doze, dezesseis, quatorze. Tem gente que fica vinte e quatro. Com doze também dá para fazer? Dá, só que ele... O resultado é menor, é isso? É menor. E assim, as pessoas se adaptam melhor com esse horário. Então sabe que oito horas da noite janta, depois vai acabar tendo, vai ter o período de sono, que quem consegue faz oito horas, seis, que seja. Aí acorda, pode tomar só um cafezinho, um chá, uma água e vai para o almoço. Quer dizer, não é tão sofrido, né? Se você pegar... e também ele ainda é... ele dá para ser saudável desse jeito. Agora, você ficar um dia inteiro sem se alimentar, eu não acho saudável. Mas o que foi mesmo estudo, que foi aprovado, que é o que a gente pratica... O nutricionista que acredita nele, que gosta desse trabalho, faz, é a de dezesseis horas. E assim, a pessoa não vai tomar o café da manhã, ela vai almoçar ou meio de uma hora, tá? É viável, se essa pessoa pratica atividade física, não tem problema que ela faça uma atividade física de manhã em jejum? Tem problema. Então isso tem que ser extremamente calculado. Vamos supor que a gente está com... Tem que ser bem conversado, né? É, que você pegue uma pessoa que está para uma fase, até um atleta, que ele queira definição, queira secar, queira desidratar, para um campeonato. Se a gente... a gente vai ter que colocar muito mais carboidrato à noite, para a gente não ter um catabolismo na hora do treino dele. Se, logicamente, seria melhor o treino na parte da tarde. Mas a pessoa... Ok, por fazer, né? É, só que dá para fazer. Só que aí tem que ser controlada a quantidade de carboidrato que é ingerida antes de dormir. Para que de manhã aquilo lá tenha... a pessoa tenha fonte de energia para poder gastar na academia. E por quanto tempo pode utilizar esse jejum intermitente? Eu prefiro utilizar ele como uma... Uma semana a gente coloca, uma semana você volta com a alimentação a cada três horas, uma semana você pratica outro cardápio. Ele é um curto período. Tem pessoas que se adaptam e não conseguem mais voltar. Porque tem pessoas que realmente... Uma pessoa que tem refluxo, ou que ela tem uma gastrite, a digestão é extremamente lenta, ele acaba auxiliando. Logicamente que mesmo assim ela vai ter que controlar a dieta. Mas uma pessoa com uma digestão muito lenta, ela geralmente acorda e fala, não tenho vontade de comer. Então ela acaba dando certo para essas pessoas. Então tem gente que prolonga a vida. Mas eu prefiro sempre usar ele num período que a pessoa esteja naquele efeito platô, que não está conseguindo emagrecer mais, aqueles últimos quilinhos que faltam, que a pessoa não consegue. Ou pegar uma pessoa que está desmotivada e queira um resultado um pouquinho mais rápido, e você acaba induzindo, né, colocando ele... Ele é um resultado mais rápido? Ele é. Ele é? Um resultado mais rápido. Eu nunca arrisquei fazer, mas assim, agora, me aprofundando mais com você, eu vejo que não é tão difícil assim, né? Não é difícil. Fazendo corretamente, não. Corretamente, não. Por exemplo, eu teria que jantar às nove. Porque a noite é um horário que eu tenho uma tendência maior. Não sei por que chega em casa mais tarde e acaba dormindo. Isso tem explicação também. Dormindo mais tarde, não sei, entendeu? E aí começa a dar aquela fome ou ansiedade. Então, por exemplo, se fosse para eu fazer, eu jantaria às nove da noite. E eu almoçaria uma. E aí de manhã você tem que pegar no trabalho, não lembra disso e vai almoçar uma hora da tarde. Antes de eu prescrever alguma coisa, eu analiso muito como a pessoa é. Eu analiso desde como está o cabelo dela, a unha dela, eu observo tudo. Para adequar, né? Fora o exame de bem-impedança, que é meu carro-chefe, que é a única coisa que eu consigo provar a taxa metabólica daquela pessoa e eu consigo comprovar se ela está perdendo massa muscular ou não. Eu fiz por 37 dias. Você? Sim. Você? Eu ganhei muito peso na gestação gemelar, eu tive muita edema, minha pressão acabou subindo, coisa que nunca tinha acontecido e eu travei nos últimos nove quilos. Se eu falar a quantidade que eu ganhei, as pessoas se assustam, então vamos só ficar com os nove. Mas porque está perfeita, né? Mas foi difícil. Foi a única vez que eu sofri para começar. Para perder peso. A minha única dificuldade de jejum foi pelo café. Eu não tomo café sem açúcar. Isso aí eu falo, tanto é que quando o paciente fala, eu não consigo tomar, eu nem fico insistindo. E eu não consigo sair de casa sem tomar um café da manhã. O meu café da manhã é um pouquinho de leite com café, meio pão francês. Então se eu tenho que fazer um exame de sangue, para mim é um problema para eu ficar sem tomar o café da manhã. Mas vai muito da sua programação, da sua força naquele momento. Eu queria de qualquer jeito emagrecer porque eu não tinha, não me sentia com moral para chegar para os meus pacientes e falar assim, vocês têm que emagrecer sendo que eu estava nove quilos acima do meu peso. Então eu quis fazer isso. 37 dias você perdeu quanto? 9 quilos. Os 9 quilos exatamente. Aí eu parei. Aí eu voltei a me alimentar a cada 3 horas. Olha só.